Olá, tudo bem? Meu nome é Kelly e esse é o meu sinal. Então, o vídeo de hoje tem qual tema? Alimentação. Então fiquem atentos. Mas antes, quero te convidar a se inscrever no canal do YouTube da Uníntese. Curta, compartilhe e nos ajude a divulgar o conteúdo para mais pessoas, divulgando a cultura surda e a Libras. Então, vamos aprender sinais relacionados a alguns grupos de comidas? Bolo Leite Sorvete Ovo Chocolate Biscoito Linguiça Frango Carne Peixe Batata doce Sal Arroz Feijão Queijo Pão Pão fatiado Macarrão Macarrão Sopa Margarina Carne moída Batata Alface Tomate 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 Salada Salada Azeite Cebola Repolho Repolho E então? Gostou do vídeo? Você pode deixar a sua opinião aí nos comentários sobre o que você quer aprender que a gente vai organizar o próximo vídeo pra você. Tchau!